Música Música Todo o mistério da vida De onde vem essa costa? Música Tira, 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 tira Música Todo o mistério da vida Música De onde vem essa costa? Música Música Que a noite vem, que a noite vai E o mundo inteiro só me faz A vida que eu vou falar Música Nasceu só a noite um dia Por que essa costa se derrubar Que eu quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz Música 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 Fantasmas e bruxos retornam pra mim Música E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar Música E usa essa costa? Música Até você, te placeram Música Música Todo o mistério da vida Música De onde vem essa costa? Música 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 Música